No silêncio da tarde, a Igreja se prostra para vivenciar o sofrimento da morte de Cristo. Assim inicia a celebração das funções. O momento oracional conta com a liturgia da Palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Neste dia, nos abstemos de celebrar a Eucaristia e nos reunimos para ouvir a Palavra de Deus e contemplar amorosamente a cruz, fonte de nossa salvação. Este dia é de jejum e abstinência. Este jejum, que pode ser prolongado no Sábado Santo, é um sinal externo do vazio que devemos sentir diante do mistério da morte do Senhor. Um dia também de devoção. Um dia de experimentar o amor do Pai, que aceitou entregar seu filho. E o amor do filho que aceitou, desejou, passar por tudo isso para a nossa salvação. Na intimidade do lar, cada família encontra um modo de viver essa experiência. É um momento de silêncio para nós. Nós cobrimos tudo, também como a igreja cobre, e ensinamos elas que elas têm um momento de mais silêncio, de mais reflexão, de mais oração. E fazemos também uma atividade com as crianças para que elas entendam de forma lúdica uma representação do Calvário. Então, é o momento que a gente prepara uma terra, faz as cruzes, representando ali as três cruzes do Calvário. E toda aquela expectativa pela morte e depois pela ressurreição. Por definição, morte significa o fim da vida humana. Para o Filho de Deus, também foi assim. Mas quem compreende o mistério da salvação, sabe que esse foi o começo de uma nova vivência da fé. O que a cada ano os cristãos têm a oportunidade de experimentar. Deus se fez carne, se fez homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para dar ao homem um coração novo, um coração puro, humilde, manso e obediente. A morte de Cristo pode ser reconhecida na própria história humana. O sacrifício também é ensinamento para uma vida melhor. É preciso morrer para toda espécie de desordem interior. Ganância, soberba, luxúria, vaidades, indiferença, descrença, desespero, medo, rancor. Nesse modo de refazer a trajetória de cada um, é possível atender a um pedido especial. Hoje o Cristo pede a nossa contribuição para ajudar a salvar o mundo. A gente pode oferecer todos os nossos sofrimentos, provações, tribulações, doenças, contrariedades, injustiças. Oferecer a Deus pela salvação da humanidade. É certo que a celebração de sexta-feira santa, um dos dias mais importantes do calendário litúrgico, tem uma continuidade no final de semana até a solene vigília pascal. Desta maneira, acompanhar a paixão de Jesus é motivação para o aprofundamento espiritual. E encarar tudo isso como um sofrimento que Deus tem nos permitido, né? É também para valorizarmos mais os sacramentos, a vivência lá na nossa santa igreja.